Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir o Vestibular da UERJ 2021, foi uma prova única. Questão 34, e essa daí diz o seguinte. Uma empresa testou as molas para a utilização do sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, foram fixadas numa aixa horizontal e suas extremidades foram fixadas com diferentes massas. Então, extremidade fixa, extremidade livre, para ver quanto é que essas molas vão elongar conforme você vai colocar a massa, como se fosse um dinamômetro. Observe a tabela quanto a constante elástica K das molas e a massa dos corpos. Então, para cada uma das molas, você tem a constante K e a massa do corpo fixado em newtons por centímetro e a massa em quilogramas. Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola utilizada deve ser a que apresentou maior deformação. Então, você quer o X de maior valor aí, o X apontado para cima. Essa mola é identificada pelo seguinte número, né? Então, de uma maneira geral, F é igual a KX e ele está querendo saber o valor do X. Então, vamos fazer de uma por uma aqui. Para a mola 1, o que a gente tem? A força vai ser a massa, 0,9, vezes a aceleração da gravidade, que é o peso do corpo aí. O K, 0,9, o valor de X. Então, X vai ser igual... Corta um 9 com 9, vai dar 10. Como aqui está em centímetros, 10 centímetros aí para a mola número 1. Para a mola número 2, o que eu vou ter? A força vai ser 1,2 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, é o peso do objeto. O K é 0,8 N por centímetros, então, o meu valor de X em centímetros vai ser igual a... Bem, o X vai ser igual a 12, que é 1,2 vezes 10, dividido por 0,8, que é o mesmo que 120 dividido por 8. Bem, se fosse por 4, daria 30, né? Então, 30 dividido por 2, 15 centímetros aqui, por enquanto, é o campeão. Vamos ver se tem alguém que alongou mais aí. Na letra C, nós temos a força, vai ser 1,8, que é a massa do objeto, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser igual a 0,6 N por centímetro. Então, o valor de X vai ser... X vai ser igual... Vamos fazer o seguinte, vamos cortar as vírgulas aqui, né? Então, fica 180 dividido por 6, para fazer a conta mais direto. E isso aí vai dar 30 centímetros. Por enquanto, o campeão, né? Está dando letra C de cachorro louco. Pode ser roxinho aqui para 4. Para o 4, o que eu vou ter? A massa é de 1,4, aceleração da gravidade, 10, 0,7 ao K, e o X vai ser me dado em centímetros. Então, cortando aqui, o que eu vou ter? Vou ter 140 dividido por 7. E 140 dividido por 7 é igual a 20 centímetros. Vai lá, marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.